Um pouquinho, só um pouquinho. Me ligando, bota... Ô, John, fala pros caras da Vlase aí que ele... Que ele quer apostar alto no jogo aqui na NBA. Liguei pro John. Falei pro John. John, libera o limite. A gente quer botar um milhão. Ó, John, calma aí. Pera aí. Liberou o limite? Liberou? Aí sim. O NJ tá aqui apostando no time aqui, rapaz. Não tá dando opção, não sei o que, não vai. Faz a boa, bufo. Já fui ligando pros caras lá, faz a boa. Pô, faltou você, viu, mano? Bora. Próximo eu tô aí. Você abandonou a gente. Tô casado, homem. Tô casado. Não pode levar a primeira dama, porra. Uma hora ou outra dá pra gente fazer uns rolê pra... Isso. Coisa mais calma. Eu não ofereço perigo à sua mulher. Eu vou te explicar por quê. Porque eu não vou te levar nunca pro lugar de mulher. Eu só vou te levar pro lugar de apostas, jogo, cassino. Eu não ofereço perigo à sua mulher. Eu tentei. Calma aí. Vamos puxar aqui pra ver carro do mal, mano. Já, já, meu irmão. Cadê, meu irmão? E aí, meu irmão? Mas esse carro novo vai mostrar pra nós, não? Opa, ali, ó. Caraca, não mostra, não? Opa, mostrando aqui pra mim. Calma, meu irmão. Opa, meu irmão. Ela venceu, graças a Deus. Amém, Jesus. Deus é fiel, pai. Só gratidão. Vai acelerar hoje. Vou tá fudendo. Hoje nós vai estar daquele jeito. Sempre que eu transfere os amigos. Aqui conhece o Diego e o Bololo? Que é meu vizinho das vozes. Piloto de fuga já capotou três carros. Caralho, piloto de fuga é do caralho, né? E esse aqui conhece? Não conheço. Cleitina Perfect Multimax. Quando você precisar de uma nave, Perfect Multimax. E vende a minha? Vende a minha, vende. Vende, pai. Que vende. E vende ligeiro. É ligeiro, né? É ligeiro. Hoje eu botei o evoque lá com eles. O Racha vendeu dele lá, o Racha. Eu botei minha evoque com eles. Eles vendeu a evoque. O cara desistiu. Vendeu pra eles de volta. Na outra semana eles vendeu de novo. Caralho, uma propaganda. Uma semana vendeu pra eles. Aquela evoque velha é foda também, né? Não tem como. Não tem como, não. Não tem como, não. Era do meu pai, evoque do Buxim. Trocou o motor. Pera aí. Buxim já pegou aquela evoque. Na moral, mano. Ninguém queria evoque não, cuzão. O cara pegou, devolveu. Ah, não. O carro não tava zica? Era zero, porra. Sabe o que tá bom? Que era a Porsche dele ali, ó. Olha, cara, essa Porsche. E aquela ali que tá zero. Spoiler pra nós, foi trocar a cor da Ferrari. Para, cuzão. Viado, tem que ser. Se for pra trocar a cor. E se eu for banido? Por quê? Da Ferrari. Porque eu peguei uma Ferrari e plotei. Tecnicamente é uma Ferrari. Ah, valeu Justin Bieber. Não, 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 não. Mas tecnicamente os caras ficam putos, mano. Os caras ficam putos. E eles falam que fica puto. É só você comprar a usada, porra. É, usada. Eu comprei a usada. Vai ser banido. Vai, porra. Tem que comprar a Ferrari aí. Aí, aí eu vou querer, se eu for querer pegar uma zero, o cara vai falar, olha esse vídeo seu aqui. E aí. É, do B.O., você ser banido de um mercadinho de esquina, Ferrari. Porra. É a Ferra. E aí, tá vendo? Não é verdade? É a Ferra. É. Tem que mexer no carro, né? Não pode mexer no carro, né? Não pode mexer. Tá, vai lá. Tem que mexer no final. Tem que ser edita, porra. Cadê, bochecha? Cadê? Mostra pra nós o carro, homem. Cadê? Olha. Carreira S do Malmas. Pega. 211. Nós temos aqui a M2. Essa M2 é braba, apura. A McLaren, zero bala essa aqui, viu? Tirou até a placa, foda-se. E aí, tá tranquilo, beleza? De boa, só. Tem que fazer, mano. Tem que fazer, tem que fazer outro. E aí, sabe? Nós temos que mandar outro. Vamos. Onde mais, hein? Hã? Conhece o milionário? Se eu não estiver conhecendo, é agora. Não, tá sem internet. Porra, aqui aí você tá sem internet, mano. Tem hora que me dá uma raiva de você, viu? Que eu vejo seus vídeos, tá na... Pô, aí é bom, pô, meu. Esse bom. Mas aquele da lancha, não tem muita raiva. Você tem que ver se o cara comprou a lancha, não. Fez o pin, supera a fez o cara pular. Aquele cara tá lendo, ouvindo, nadando? Aí você chapa. G63 passando ali, ó. E aí? Esqueça tudo. Vamos acelerar. Hoje eu tô com o Paeira. Tô de P2. Cadê o Rata? Tô de P2 com ele. Cadê? Tô de P2. Tô de P2. Tô de P2, ó. E a cor dela é... Roxa, meio roxa, né? É roxo com o preto. É roxo, é roxo. É roxo, pô. É roxo. É roxo. Nossa, mano. E sai de dia, deve ficar roxo. Por que anda essa aí, John? Três. É roxaria tomar dessa. Muito mítia. Pérola, pérola. Muito foda. Bem badada. Cadê o buchiche? Aí, ó. 201 Miami Blue. Troquei as rodas. Olha, tá corretudo. Botei até o engatezinho pra puxar o jet, ó. É. Mostra mais pra nós, pai. Abre ela lá, ó. Abre ela, faz lá. Caraca. Piado, quando bota o jet é outra parada. É, pai, outra parada. Tá lavadinha por dentro, buchiche? Deixa eu ver se a gente cheira aí de... É, todos que... Tá lavadinho, ó. Até o cara lavou hoje. Rapaz, lavou só pra sair hoje com os amigos. Só pra sair. Não é possível, John. Deixa eu ver. Posta com engate. E aí? A pergunta que tu quer calar. Qual que ganhar? A tua ou a tua? A dele. A dele tá mais forte, velho. Não, viado. Você quer perguntar o que é o... Pelo amor, quem é mais pesado, viado? Você tem ideia? Esse aqui é o carro mais... Assim, não lixo, mas o padrão menor da Porsche é esse aqui. Aê, viado. Você lava só a boca de sabão, porra. Você é louco. Paulo, essa aqui é a de entrada da Porsche. Ah, você fala isso. A de entrada. Não fala lixo, não. Vamos ver aquele Supra. O Supra é o mais rico aqui, mano. Na moral mesmo, o Supra vence tudo. O Supra vence tudo, troca. Pode ser o que for. Mas esse Supra aqui... Esse Supra aqui é o mais brabo. Para o rolê, pô. Esse aqui para o rolê. Aí eu falei. E aí, tranquilo? De boa? Aí, pega. E aí? De boa, beleza? De boa, beleza? E aí, mano? Tá bem, mano? E aí, mano? De boa, beleza? De boa, beleza? Rapaz, esse aqui é brabo, hein? Não tem como, não. No Brasil tem dois, né? Dois ou três desses? Ah, tem pra caralho. Tem? Tem, mano. Só que... Que anda só eu, né? Tem coragem. Tem coragem de acelerar, botar fudendo. Aí, ó. Não, eu venho poluir, ó. Escaro tudo de BMW, Porsche, o caralho. Eu falo, eu vou pôr. Os JDM véis estragar o rolê. Caralho. Supra tudo, hein? Isso aqui ronca muito, tio? Tá, tá aí? É chico. O João não entende de carro, não. Não, pô. Não, pô. Isso aqui é uma lenda. Eu não entendo muito, não. Mas isso aqui... Ó, pra você entender, o cara tá até de capacete, mano. Ele deve meter um pau nesse carro até aqui. É, mas isso aqui é um burra. Aí, tem como ligar pra nós aqui, pra gente ver? Na live? Deixa aquecer. Tá batendo no motor? Deixa aquecer. Calma Deixa aquecer, calma Tá achando que é Porsche que é só arzinho condicionado Ai 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 Você bota pra casa perdendo Lá que é bom né Bota a mão ai mesmo Vai Supra do caralho Nossa senhora O Supra não tem como O Supra é roncaria, é roncaria Acaba com tudo Tá trocando a cor, tá trocando a cor Patrocínio, bateu um patrocínio forte Tadei olha M2 Estamos aqui com Audi RS3 Mais uma Ferrari Mais uma Ferrari aqui das Braba Ferrari aqui Quatro Qual que é essa troca? Quatro Uuuu O A F400 F400 Que que é essa aqui? A A A A Subaru Tem um outro Quando parece Subaru Cadê o Velázio? Fala com ele Tem medo Quando começa a corrida Não, vai começar já Mas tem que ter uma possibilidade Vem cá hoje Vem cá, vem cá Fala aí, família Vem da gringa, irmão Ei, eu estou no Brasil, mano Onde a gente bota? Meu Deus do céu Vamos Esse cara, mano, fez perder 300 mil em um dia Em um dia, em um dia Eu quero saber quem vem Quero saber quem vem Quero saber quem vem Quero saber quem vem Quero ir na rua em breve Oh, vamos lá Quem é o carro rápido? Quem é o carro rápido? Quem é o carro rápido? Quer apostar também, Greg? É Claro Poxa Tá roubando o carro Turn that shit on, mano A viagem Poxa Poxa Pedo Poxa A viagem Olha aqui Vamos lá Vamos lá Guarda Vem 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 Caralho Cadê? Pega Pega o seu bichizinho Todo mexido, todo mexido Todo mexido esse aqui, viu? Todo mexido esse Esse aqui é um perigo Original aonde? Original Pega o evolução Original, velho Aonde original? Mais original Estou de cá chegando ainda Mais gente Tem uma tropa colante aqui Acabou com o posto Ninguém consegue vir Ali já está com a placa tampada Todo mundo tirando as placas Na frente e de trás Como que pega? Pega não vai falar, velho Dá para pegar? Se botar para acelerar Pega aí, ó Na frente não tem nada Chegou mais seis, sete carros Sai todo mundo acelerando aqui Pega nu E aí, meu bode De boa? Beleza Pega nu, cara Pega nu, cara RS, TTRS É TT normal Mas deve estar mexido, velho Está todo mexido Certeza, certeza Mais uma BMzinha aqui Brotando Outra lá também Rapaz, a fila está grande Fila do caramba Fila do caramba Está cheia de gente, mano Mó tropa Cadê o Parreira? O Parreira Cadê o Parreira? Vocês viram ele? E aí, homem? Voltou, viu? Voltou, viu? Começou só no Google do WhatsApp E já está Vamos dar um rolê no lugar, mano Porque... Campeão 28, né? Você acha? Ou você quer ir lá para Madeira Lá na Castelo? Não tem É longe, tem que ser longe Eu estou preocupado com a live, John Se vai cair Tem que ser por aqui, pô Campeão tem sinal Tem, né? Aonde que é? Longe? Uma vez eu fico em Coringa Todo mês foi Zero Não, agora Madeira não tem sinal Madeira esquece É, né? Tem que ser campeão 28 Se brotar por isso aqui Eu tenho pena Que vai sair todo mundo Cortando mil graus Ô, a milhão Não fica um Não fica um Os caras vão ser acelerados Os que ficam É os que vão ficar presos Aqui no meio, ó Que não dá para sair Eu mesmo vou entrar Com o Parreira no carro E vou rezar para ele dar uma fugia, né? Eu sou o P2 Nada acontece com o P2 Só o câmera Câmera também não morre Câmera também não morre Então vamos pegar uma bandzinha Chegou o Mini R8 É o Mini R8 vermelho É o meu fone então Beleza? E aí, meu irmão? Beleza? E aí, legal Vamos para onde? Vamos para a bandzinha O Passatio O Passatio O Passatio Caralho Quer tirar o Passatio Cara, ele quer tirar o Passatio, irmão Quer tirar o Passatio Olha lá Barreira Pode entrar aqui, pai Pode entrar aqui, pai Rapaz Que doideira é essa? Você juntou muito Mano, isso foi só um grupinho no WhatsApp pequeno Juntou Esquece, fechou o posto Já, já Já, já vai ter que acelerar para fora daqui Eu tenho um outro Supra De mil cavalos Hoje eu ia comer Ah, tá, mas é velho, né, mano? E daí? Supra? É Supra mesmo, gente? Eu tenho outro Tem outro? O chat vai te xingar aqui, ó Que você está Interessando Você está mais louco Fala, tem o dois, mano Pode xingar o chat? Pode xingar o chat, mano? O chat gostou do seu carro Os caras estão respeitando pra caralho Não, mas eu tenho só essas porra velho, velho Eu tenho um monte, mano Tem quantos? Ah, eu tenho esse? Tem um R35 com dois mil cavalos Tem um R32 que está pronto agora Tem um NSX, tem dois Supra O NSX é do antigo? É, 91 Caralho Ah, pô Não, só Só carro sem IPv Foda Foda Sem IPv Só a terceira idade? Só a terceira idade Caralho Tudo isento de IPv Cadê? Tem os vídeos que ele está perguntando pra ver Tem foto, vídeo, alguma parada? Porra Ixi, o que tem velho? Pode mandar meu Instagram aí? Pode, pô Pode, manda seguir meu Manda ver meu Instagram Já mostra aí, já joga aí, ó Cadê? Mostra pra tropa Bota aí, por favorinho aqui, ó Aqui, ó Cara, você está velho, mano? Mostra o negócio, cara É muita tecnologia, caralho Aí, ó Vixe, maria Vamos ver se vai crescer ao vivo, hein? Esse aqui é o mais bravo Quero ver chegar a 100, pelo menos Olha esse X aqui, caralho Tirando racha com a Ferrari Cadê os árabes? Cadê os árabes? Cadê os árabes? Rapaz, esse aí Petróleo? Vai chegar os árabes aqui, se você ver Manda Bitcoin petróleo Pera aí, joga aí, joga aí Olha aí, ó Olha o NCC aí, ó Eu vou numa Ferrari Fim de semana Tirando um barato na pista Lá em Fran, cara Já na garagem dele é uma nação mais brava, mano Ô, tem uma Você tem foto na garagem, velho? Tá da hora, cara Cadê a foto da garagem? Tipo aquela do Apaixonado por GTR O nome dele é Gago Apaixonado Apaixonado por GTR É legal, velho Chega a chorar Se eu andar com ele no carro Uai, manda ele vir aí um dia Ele é de São Paulo? De BH BH Virar aqui pra não vazar nada, né? Não, não tem Só tem carro aqui, ó Olha o GTR Espera aí pra gente ver Espera aí que eu vou achar uma foto da hora Esse já... Olha o Suprinha Vou mais pra baixo, espera aí Espera aí, caralho Espera aí, live Está na live, hein? Está na live, está ao vivo Espera aí, rapaziada Pode mostrar a garagem, velho? Pode, mano Cadê a garagem? Cadê? Deixa eu ver se tem a foto aqui Olha o GTR, ó Olha a potência do GTR, ó Caralho Ai 1600 WHP, velho Turbinou o bagulho Turbinou de todos É, tudo que vem Tem dois motores GTO GTR, Supra lá atrás Aí do outro lado tem... Espera aí Esse daqui é 370Z Tinha um golfezinho lá atrás Um outro Supra Esse daqui Esse eu estou terminando Semana que vem Eu vou buscar lá em Paz Iguaçu Vou voltar andando Lá do direito, velho Lá do japonês ainda, mano Ah, vou Placa do Paraguai É, mas já estou mudando para o Brasil O NSX chegou Eu comprei nos Estados Unidos Chegou em Balneário Eu fui até Balneário E voltei dirigindo Aí que é bom, pô Não tem que ter medo de andar, não, pô Esse vermelho aí Um dia eu fui para Curitiba Chegou em Curitiba Pegou fogo no motor, velho Caralho Mas aí que é o bagulho, pô Comprar a parada para moer mesmo Moer até cansar, pô Quantos cavalos tem isso daí? 700 cavalos 700 cavalos 700? É que você não viu o GTR dele? 2 mil e? 2 mil e 100, mais ou menos É foda, é foda O cara é bravo É nóis, seu meu filho Depois você junta Quando tiver com o Parreira ali Você junta para a gente ver Já falou? Aqui, ó É, o Rata aí está com o Rata É o primeiro ponto da Band Primeiro ponto da Band Vamos, já? É, então Putz, ah, né Putz, eu tô vendo Esse mil da live Putz, eu tô vendo Vazou, vazou, vazou 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 Mano, mas colou muito o carro Muita gente E aí, bochecha Fala comigo Por que não trouxe o carro, viado? Pô, um carrão do caralho Tá trocando a cor Não, vai, tá trocando a cor Tá de pé Tá com a Defender Não, tô com vários, pô Tem van, tem Civic Tem Land, tem Ferrari Tem Lamborghini Vai vender? Tô querendo Quer comprar? Não E aí? Bom pé aí, rapaziada É nóis, tamo um Tamo junto Bora Nós tá, nós tá Nós tá vendendo Pô, quer comprar não? Não Tá pedindo o que? 2,200? Ou menos 2,200? Que isso? Rapaz Os preços caiu, viado Oxi, mas é uma Ferrari É tipo Rolex Mantém Boa, mas é dinheiro Tá 3,400 uma na WebMotors Com 7,000 km A minha tá com 13 E é um ano abaixo da minha Que tá com 7,000 É 3,400 7,000 km É dinheiro, hein? Aí a minha Por 2,900 e 3 Leva Leva, sorri Um cara queria Que eu pagasse 3 Ele ia pagar 3 nela Mas eu tinha que pegar A Lambo dele Que ele tá vendendo Qual que é a dele? Era você O bravo, né? Quem quem não pegou, viado? Ah, tu não tá na tara de carro, viado Tu não tá Não tá na tara de carro Se tiver já tava com o carrão do caralho aí Tirando tudo A Ferrari tira onda da porra Mas nem tira da garagem, viado Tira o caralho Caralho, né? Parou o rolê Parou o rolê Tem outro chegando aí, ó Aí, aí, aí Não sei o que é o lance? É o lance É o lance? É o lance? É o lance? É o lance? É tudo o S? É o lance? Entendi Ele deu uma paixada de Vitão É... Nossa! Vambora, cadê? Cadê o Velázio com a tropa? Vamos? Vamos? Vamos mandar o endereço lá E aí? E aí? Cadê Parreira? Cadê Parreira? Parreira que tava agitando o endereço Combinando o lugar O Vitor, ele que tava arrumando o lugar Alguém perguntou o endereço aí? Não sei É, ou... Manda no grupo, né? É geral e passa Caralho, bora logo Pra não esquecer essa foto Valeu lá Como é que nós tá na live? Não, não para Caralho Obrigado Obrigado, viu? Tropa, eu vou fazendo live infinito hoje, viu? Infinito Eu vou pra casa fazendo live Esqueça Dali Já tá começando a movimentar pra cá Bora, Benas Ô Faça o endereço aqui pro Benas Pega o endereço 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 Bora, tropa Pignite for Speed Pega o endereço Pega o endereço Chegou, chegou, chegou Bora, barreira Juta aí, irmão Bora, bora, bora Um pouco BR Um pouco BR Pra onde vai, Pinal? Deixa o carro aí Vambora Que agora virou o Velozes e Furiosos Quer ligar aqui, John? Você acha melhor? O que? Quer ligar aqui? Não, já foi Tá no carro com segurança Vambora, 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 vambora Tá acelerando todo mundo Bora, bora, bora Bora, bora Chegou os homens aí É, filho Chegou, chegou Velozes e Furiosos Morreu, morreu Todo mundo saindo Poxa, é cada um pro seu rumo agora, filho E o tanto de placa que não tem E eu não tenho placa da frente também Fala alto não, irmão Tem 16 mil aqui Os caras rastreiam nós É, é um helicóptero Porra Porra E aí, John, bora? Vambora Acabando com tudo em São Paulo Esqueça Será que o rolezinho Tá pesado hoje ou não? Tá estilo Velozes e Furiosos mesmo Achei mais de 30 carros Acabou com tudo, bora Vambora Fazer um storyzinho Vambora, vambora O bagulho tá louco aqui hoje, hein Tá louco Chegue A igreja tá rodando Vamos ver a live Estamos aqui Acabou tudo em São Paulo Acabou tudo em São Paulo Oi, minha vida Cheguei aqui no evento, viu Só pra te avisar Estamos aqui gravando Vê Bora, bora Dá-lhe, dá-lhe Vai, vai Tem isso aí, tchau Bora, caralho Bora, Velázio